Tá lá o Foguete, pega bem na bola, Foguete levantou, bola pro meio da área, tá em jogo, toque, espalma o goleiro! Espalma Júnior Oliveira, subiu completamente livre o jogador do São Paulo. Vem levantamento, Foguete, bola fechada! GOOOOOOOL! Eu te amo família, amo vocês! É do capitão! É do Hugo! Outra jogada ensaiada, bola pro primeiro pau, o desvio! Eu tô vendo aqui o Waltersson, ó o Waltersson, passou pra em cima dela! Corte de cabeça! Ó o Pedro, ó! Ó, tá saindo! Belo cruzamento do Matheus lá dentro! Tentativa era do Ceará, ficou na marcação! E aí E aí E aí E aí